Boa tarde, é um prazer muito grande ver todos vocês aqui, a gente fica muito feliz de ver vocês vindo aqui prestigiar o trabalho dos alunos, fico muito feliz. Bem-vindos ao DemoLay da turma 138 do Levagon, essa é a turma, é a décima ou a décima primeira turma no Brasil? Porque a décima ou décima primeira não é que eu não sei contar, é que nesse exato momento tem outro DemoLay acontecendo lá no Rio de Janeiro então a gente teve duas turmas simultâneas, então hoje é um dia muito especial pra gente. Levagon, pra quem não conhece, nós somos um bootcamp de programação, uma empresa que nasceu lá na França em 2013 e a gente surgiu pra resolver um problema que tá ficando cada vez mais comum. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém nessa situação, ou algum amigo, enfim, ou até viveu, pensa na pessoa que... o Levagon surgiu pra ajudar as pessoas que, por algum motivo, perceberam que aprender mais sobre tecnologia, aprender a programar, iria se achar que iria abrir novas oportunidades na vida dessas pessoas. A gente resolveu, a gente nasceu pra resolver esse problema. As pessoas que entenderam que elas precisam entender mais de tecnologia pra conseguir atingir determinados objetivos. Que objetivos são esses? Do que eu tô falando? Pensa naquela pessoa que... o seu amigo, com aquela ideia de aplicativo, que não sabe como sair do papel, tirar aquela ideia do papel, não tem dinheiro pra contratar um programador, ou fica sempre dependendo de alguém, né, de um brother, pra fazer, né, pra ajudar ele a tirar a ideia do papel. Ou pensa também naquela pessoa que tem vontade de seguir carreira em uma empresa de base tecnológica, em qualquer área, né, seja como programador, seja como gerente de produto, ou seja numa área não tecnológica, né. Hoje, a tecnologia permeia tudo. E entender de tecnologia vai te permitir contribuir melhor dentro desses contextos. Então, a gente nasceu pra ajudar essas pessoas. E como que a gente faz isso? A gente tem um processo, um programa super imersivo, intensivo. Super imersivo, por quê? São nove semanas, o dia inteiro, então, as pessoas que fizeram, que passaram pelo Levagom, fizeram só isso durante aquele tempo. Elas estavam dedicadas a emergir mesmo no mundo da programação. E esse programa, ele é baseado na prática, né, então, é o contrário do que você viu na escola. Então, a gente passa nove semanas e a gente aprende fazendo. No primeiro dia, as pessoas que, muitas delas, nunca tinham escrito uma linha de código na vida, e estavam lá, escrevendo a sua primeira linha no primeiro dia. E a partir daí, né, só, só aumenta, né. Então, começa ali, escrevendo uma linha de código, passa por um programinha de um arquivo só, até chegar num software complexo, que é o que a gente vai ver aqui hoje. O resultado desse trabalho, a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho. Mas antes, para fazer um suspense, a gente tem hoje, a gente está recebendo aqui, a gente está tendo a honra de receber dois convidados muito especiais. Um deles é um ex-aluno, que a gente vai conversar com ele no final, ele vai contar a história dele, o que aconteceu com ele depois do Levagon. E o outro, está aqui, é um dos fundadores e o head de produto da empresa que está mudando, reinventando o mercado de entregas expressas no Brasil. A gente, o Levagon, é super fã, a gente é cliente, eu, como pessoa física, e o Levagon, como pessoa jurídica, que quebra um galho danado. Eu estou aqui com o Arthur Deber, que é o head de produtos da Loggi. Vem para cá. Gente, isso aqui não é o programa do Jô, não é um talk show, isso aqui é um bate-papo entre todos nós. Esse quadradinho aqui é um microfone. Então, o que a gente vai fazer? Quem quiser perguntar, levanta a mão, e eu vou jogar o microfone aí para vocês. E aí, se outra pessoa quiser fazer a pergunta, levanta a mão, quem está com o microfone, joga para o outro. Na hora que for jogar, tem que tomar cuidado para não pegar pelo elástico. Tem uma questão de usabilidade aqui, que a galera não fez direito. Então, pega do lado aqui e joga, porque senão o microfone cai. E lembra de falar pertinho, porque esse microfone não é tão legal quanto esse aqui. legal, obrigado. Tem outro microfone aí? Alguém? Tem outro microfone? Precisamos de outro microfone. Tá, eu vou fazer com o quadradinho, vou te deixar com esse aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado, Arthur. Eu vou falar... E aí, galera, tudo bem? Arthur, obrigado. Obrigado por ter vindo, realmente. Galera, microfone aí. E a ideia do convite partiu, que o Fabian, ele teve, fez um talk com a gente, e ele falou, cara, vocês estão falando com a pessoa errada, vocês têm que trazer a pessoa certa, que é o cara do produto. Conta para a gente um pouquinho como foi o início da log. Aliás, antes explica o que é, caso tenha algumas pessoas que não conheçam, e depois contar como começou. Tá legal. Obrigado pelo convite. Então, logo que começou, de uma ideia, o Fabian, ele tinha feito uma cópia da Uber, isso em 2013, e a prefeitura acabou botando eles como ilegais, não sei o quê, e ele acabou desistindo de fazer isso. E no processo ele começou a estudar bastante legislação de transporte, e percebeu que tinha uma oportunidade no transporte de motos. E aí começou a meio que cair aquela ficha que você vai para São Paulo e tem muitas motos. Esse número é absurdo. A grande São Paulo tem 180 mil motofretistas profissionais. É um número absurdo. Para você ter uma referência, são 30 mil taxistas. Então, é um mercado gigante. E ele tinha ideia, o Fabian tem um background de business, e a gente tinha um amigo em comum, e ele conhecia meu amigo, e esse meu amigo mandou um e-mail e falou, cara, tem um cara de business muito inteligente que está procurando alguém com teu perfil, vocês deviam se conhecer. Então, a gente fez três speed dates, a gente brinca que a gente se conheceu no Tinder da vida, e em uma semana a gente resolveu abrir a log juntos. Então, foi uma coisa bem pouco planejada. E como foi esse começo? Então, você tinha a ideia, tinha a oportunidade, e quais foram os primeiros passos que vocês deram? Tá. Então, a divisão que eu tive com ele foi, ele tocava o negócio, eu escrevia o software. Naquela época, a palavra produto não existia, na minha cabeça era só software. Então, o que a gente fez foi, ele começou a fazer, ele tinha um slide deck de apresentação, e ele estava fazendo pitch para o investidor. Eu peguei meu computador de casa, a gente arrumou uma salinha minúscula na agência de um amigo dele, e a gente abriu a log lá, sem CNPJ, sem nada. E, cara, eu abri uma tela preta que nem a que vocês abriram no começo do teu projeto, e comecei a programar a log. Sei lá, uma vez por ano eu fico saudoso, eu vou lá e vejo o primeiro comit, assim, e eu rio bastante. Então, eu comecei a desenvolver, o começo foi bem intenso. A gente, em três meses, lançou a plataforma. Então, para quem não sabe, a log faz entregas de várias coisas, faz moto, faz van, é uma coisa meio complicada. A gente tem um produto corporativo, que é tipo o motoboy clássico, que a gente conhece, a gente faz e-commerce, a e-commerce é outra bicho, tem van, tem caminhão, tem transporte aéreo, outras cidades, um monte de coisas, e a gente tem um produto que faz entrega de comida e coleta pagamento. Então, o produto inicial da log, que é esse que as pessoas conhecem mais, o corporativo, era um produto razoavelmente complexo. Você tinha uma plataforma, você tinha um aplicativo do mensageiro, você tinha interface, multi-usuários, acesso de contas, tracking, acompanhamento, cidade, um monte de coisa. E aí, ele tinha prometido para os investidores, que estavam começando a entrar, uma data de lançamento, da qual eu nunca tinha participado desse planejamento. Ele falou, não, a gente está funcionando no dia tal. E aí, quando eu comecei, eu fiquei sabendo isso no primeiro dia, eu sentei uns cinco minutos pensando, cara, não vai rolar. Mas, eu jamais não entregaria, mesmo não tendo a data. Então, os três primeiros meses foram bem intensos. A gente falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar um designer, então, a gente contratou um designer em alguns dias. E ele começou a fazer o design, o Fabio tinha umas ideias de wireframe, que foram baseadas, começou a fazer o logo, e eu fiquei programando num modo muito pouco saudável durante três meses. Depois de um mês e meio, a gente contratou um outro desenvolvedor para fazer um pouco do front da web, e a gente acabou lançando no dia. Tudo cagado, mas a gente lançou. O primeiro pedido, obviamente, o motoboy estava lá na África, literalmente. e eu consegui fazer, eu nunca tinha feito um aplicativo mobile, e eu estava totalmente seguro que eu conseguia, em cinco dias, começar a aprender e acabar o aplicativo, que era bastante grande. Então, eu consegui fazer o tracking do motoboy, tipo, mandar o GPS para o servidor, às seis da manhã do dia que a gente ia lançar. Então, o negócio começou a funcionar às seis da manhã, a gente foi para a log, instalou manualmente em cinco motoboys que estavam comprados com a ideia e começou a operar de uma maneira bem, bem caseira. O primeiro pedido que funcionou tudo de ponta a ponta foi o pedido tipo de número 40. Todos davam uma cagada em algum lugar. Todos. E aí o que vocês faziam? Cara, aí, obviamente, o que acontecia é que, quando eram dois por dia, eu ficava acompanhando. Então, eu ficava, a gente não tinha nem uma GUI, eu ficava conectado no terminal, no servidor remoto, com um loop de while vendo se tinha pedido, porque eu também tinha medo das notificações não funcionarem. Aí vinha um pedido, eu gritava, ó, galera, tem um pedido. E aí eu ficava arrumando as coisas que estavam erradas no servidor. Eu acho que tem uma história dessas que eu acho engraçada, que no começo o suporte era o meu telefone do Fabián, e aí uma pessoa que foi, tipo, nosso cliente número dois, que, na verdade, está com a gente até hoje, é incrível, me falou, ó, estou tendo tal problema. E eu estava atendendo. E na hora eu entendi o que era. E nessa época, a log era um pouco mais simples, então eu conectei no servidor para o SSH, eu corrigi, era um problema no HTML, eu corrigi, salvei e falei, dá um F5 no browser que vai funcionar. Aí a pessoa fez, falou, nossa, eu não acredito, eu nunca vi um suporte assim. Eu falei, não acostuma. Legal. E no começo foi só o web, né? Vocês ainda não tinham o aplicativo, tinha o aplicativo para o Motoboy, por que vocês fizeram essa escolha? Então, obviamente, para o motorista, a gente precisava do aplicativo, certo? Ele ia trabalhar inteiramente por ali, ele trabalha completamente, nesse sentido, tem uma similaridade do Uber, ele vai receber ofertas, é um mundo muito diferente, na verdade, mas aí ele olha exatamente o que está sendo ofertado, ele pode escolher ou não, ele escolhe, e aí é mais complicado do que o do Uber, o do Uber, basicamente, o cara entra no carro e acabou. A gente, ele tem vários pontos, ele tem instruções, às vezes as rotas são editadas no meio, você tem que triangular, ele tem que aceitar, tem produto que ele coleta pagamento, então é uma história mais complicada. Então, o do mensageiro sempre teve aplicativo, a gente fez a estupidez de fazer uma interface web também para ele, no primeiro lançamento, nunca me ocorreu que jamais teria um acesso, e, tipo, nunca teve um, eles usavam todos os celulares e não funcionava no mobile, então a gente, uma interface web e o mobile para eles, eles nunca usaram a web, aí a gente usava a web internamente, porque tinham coisas que só dava para ver na interface dele por lá, essas loucuras. Mas a gente resolveu que a gente não faria um aplicativo mobile de cara, por quê? Porque a gente era um negócio B2B, nossos clientes, a maioria do produto corporativo, 80% são empresas, e o caso típico é uma pessoa que está no laptop, no trabalho, pedindo, mandando documentos. E essa pessoa, em geral, ela não quer usar o celular pessoal dela para ficar mandando documentos para o escritório. Então, a gente não começou com o mobile, uns oito meses depois, foi uma controvérsia grande entre o Fabian e eu, ele insistiu que a gente devesse fazer um aplicativo iOS, e a gente acabou fazendo, a gente contratou uma produtora para fazer, porque era de um amigo meu, era desse amigo que tinha nos apresentado, dois meses depois ele veio trabalhar na Log, e funcionou como nosso CTO também. Então, como eu conhecia muito ele, eu sabia que logo ia ser um hire, falei, beleza, vamos terceirizar, porque a gente jamais terceiriza tecnologia em geral. E a gente lançou o aplicativo iOS assim, então, uns oito meses depois de ter lançado, tinha um desenvolvedor mobile que lançou o Android uns quatro meses depois. Mas, eu acho que, até hoje, eu acho que é uma decisão questionável, para a gente foi, acho que, mais branding, top of mind, as pessoas ouviam e tal, mas, do ponto de vista do business, os aplicativos demoraram muito para fazer qualquer efeito. E você falou ali de investidor, pelo que eu estou entendendo, vocês fizeram um caminho um pouco atípico, você já tinha investidor nesse momento ali que vocês ainda nem tinham produtos, como foi essa história? Como é que vocês conseguiram? Ei, cara, toma aqui meu PowerPoint, toma aqui minha ideia, como é que vocês conseguiram? O Fabio é muito bom de pitch, ele é bom de várias coisas, ele é muito bom de pitch. E a gente, basicamente, levantou o nosso round de Tside, que eram 400 mil reais, com um PowerPoint. Eu, quando eu aceitei, eu achei que o negócio estava fechado, ele não estava bem fechado, a gente não tinha nem conta bancária. Então, até o último minuto, tinha uma chance boa de não rolar, e eu não tinha mais nenhum dinheiro, tinha um filho pequeno, tudo, tipo, esse começo foi bem maluco, então, estava meio que tudo certo, mas não estava, e acho que esse começo é muito frágil, as coisas, você percebe que uma pessoa muda de opinião, pode ter impacto, contamina quatro investidores, o negócio cai para terra, e tem impacto gigante. Acho que nessa fase ainda é muito embrionário, muito frágil. eu estou interessado também em entender esse movimento de sair do papel de CTO, de CTO, virar o head de produto. Eu queria que você, para a gente entender exatamente o que é essa mudança, em termos práticos, o que significa, onde está seu foco, e por que aconteceu isso. Perfeito. Então, o que aconteceu foi o que eu tinha mencionado, que é, no começo, o meu combinado é, a Fabia faz business, eu escrevo software, a gente tinha um lead de design, que estava com a gente desde o primeiro dia, e ele fazia o design, e, obviamente, a experiência, o que hoje a gente chamaria de UX e UI mesmo, as duas pontas. E, com o tempo, o produto foi ficando mais complicado, a empresa começou a crescer. Quando a gente chegou perto de 130 pessoas, ficou óbvio que a gente tinha enormes problemas. O sintoma número um é que a gente tinha um problema de coordenação. Então, você tinha um time de vendas que estava falando uma coisa, um time de operação que falava outra, um time de atendimento ao cliente que falava outra, ninguém sabia o que o produto estava fazendo. Tipo, a galera que atendia, os clientes, eles estavam, sei lá, no monitor, na visão do cliente, eu entendo o cliente, não, faz isso, faz aquilo. O cliente fala, mas eu apertei tal botão. A pessoa fala, não existe tal botão. Eu falo, existe. Aí a pessoa pensa, dá um F5 na interface dela e vê. A gente fazia 10, 12 deploys para produção por dia, com um time de quatro desenvolvedores. Então, a gente tinha um ritmo muito alucinado e ninguém entendia nada, ficava todo mundo louco. Então, a gente percebeu que tinha um enorme problema de comunicação e um problema de comunicação e um problema de estratégia, de pensar o que esse negócio virava em dois anos, em cinco, como a gente pensava nos usuários, como a gente pensava no negócio e como a gente fazia essa ponte dos vários departamentos com o produto e com a visão do negócio. E aí eu falei para o Fabiano, eu falei, cara, a gente precisa de alguém que toque produto, que, na minha definição, naquela época, era alguém que coordena o design do ponto de vista do business e consegue ter uma conversa com a engenharia do software e que entenda do negócio. E ele falou, beleza, e a gente entrevistou várias pessoas e a gente não conseguia achar ninguém que a gente gostasse. Porque era muito específico, a gente é muito software heavy, tem muito algoritmo, tem bastante coisa difícil, a gente é muito operacional, tem atendimento ao consumidor, treinamento de motoboy, vendas, etc. e a gente também tinha um produto bem complicado, o negócio era complicado e era muito difícil achar alguém que conseguisse bem nas três coisas. Era uma tríade, a gente sempre achava alguém que era bom nas duas coisas, tecnologia e UX, não conseguia ver o business ou business e tecnologia, não conseguia pensar no design, na experiência. E depois de procurar muito tempo, eu virei, fiquei de saco cheio, eu falei, de duas uma, ou eu assumo esse negócio ou a gente não vai para frente. Então, eu fui fazer produto totalmente contra a minha vontade, eu não queria largar a tecnologia, mas não tinha jeito. E na tecnologia, a gente tinha pessoas que eu confiavam, essa pessoa que nos apresentou, na verdade, então eu fiquei bem tranquilo de poder sair da tecnologia e trabalhar com produto. Então, isso faz mais ou menos uns dois anos, o time cresceu de lá para cá, nessa época a gente tinha um time de três designers e nove desenvolvedores, hoje a gente está com um time de, não estou fazendo as contas direito, 38 desenvolvedores, seis designers e sete product managers. Então, um time que cresceu e vai crescer mais. E aí o meu papel foi mudando ao longo desse tempo. Então, no começo, no primeiro ano, eu tinha um papel muito, muito hands-on no produto. Eu entendi a necessidade do negócio, eu sabia quem eram os usuários, e aí eu ia coordenando o trabalho do design e fazendo o design do produto, o que a gente ia atacar e como. Como eu tinha um background de engenharia, isso me ajudou muito no começo, porque todo design é um problema de trade-off. Eu acho que vocês fizeram, de vocês, vocês sabem como você quer fazer tudo e você não tem tempo de fazer nada. Você fica sempre tomando essa decisão do que é realmente importante, o que é realmente importante e o que é viável para você com o teu conhecimento, com o teu time, com o teu tempo. A restrição que vocês têm para fazer o demo de vocês é exatamente a mesma que a gente tem para construir uma empresa grande. É só uma escala um pouco diferente, mas eu acho que é a mesma. Se você falar com o meu time, todo mundo vai falar. A gente tem um monte de coisa que não deu tempo para fazer, isso aqui está incompleto, a gente queria ter mais recursos para fazer isso. Isso eu acho que é a vida. Então, quando você entende o trade-off, você fala, se eu fizer esse feature, vai demorar muito na engenharia, eu consigo fazer uma coisinha rápida, que engana bem, que resolve uma parte do problema, você tem muita velocidade no design do produto. Acho que uma das coisas que mais ajudaram a gente foi ter um background bom de tecnologia. Então, no primeiro ano, eu fazia isso, realmente o design do produto e começar a coordenar a comunicação com as outras áreas, porque era realmente muito difícil. Então, quando a gente ia fazer um release grande, eu preparava material de apresentação, treinava as pessoas de suporte, treinava as pessoas de venda, conversava, etc. Então, esse foi o meu papel no primeiro ano, essencialmente. No segundo ano, acho que as coisas mudaram um pouco, a gente foi tendo um time mais encorpado, mais encorpado. Então, do começo do ano passado para agora, eu comecei a ficar menos envolvido no dia a dia, muito do que o produto está fazendo, tem coisas que eu nem vi, ou eu vi em um estágio, muito depois. eu nunca dou feedback de nada de visual, nada de gosto mais, eu só falo no negócio, eu aprendi a fazer isso, foi difícil. Mas aí a gente trabalha com uma equipe maior e vê que todo mundo tem gostos diferentes, aí você começa a não respeitar nenhum, então são todos iguais e vai para frente. Isso aí é muito interessante, você falou do trade-off e do gosto, que eu acho que são dois grandes obstáculos quando você está evoluindo o produto. Como que você resolveu isso? O que eu quero saber, como você evolui o produto? Então, de onde vem, por exemplo, alguém pensa em uma nova funcionalidade, de onde saem essas ideias, como que você, e aí qual é o processo para você ir filtrando essas ideias e decidindo o que vai entrar, o que não vai entrar no produto, como vocês fazem? A gente, acho que é um caso super pouco comum, é uma coisa que eu sempre falo por aí, fica todo mundo com o olho arregalado. Na visão que eu tenho do que a gente faz na log, em geral, as pessoas sempre vão te dizer que você pensa no produto ouvindo os teus usuários. E o que a gente fala, eu não falo isso muito em público pelas razões óbvias, mas a gente não está nem aí para os usuários, a gente não tem interesse nenhum nos usuários. Eu não acordo todo dia e falo, quero fazer usuários felizes. Eu não saio da cama para isso. Na nossa cabeça, a gente vive em um outro lugar, a gente tem uma visão do que pode ser o Brasil uma vez que a logística mudar. A gente acha que tem um desenvolvimento enorme para ser destravado, que tem um futuro gigante no país, que tem dezenas de milhares de pessoas que vão ter uma vida melhor trabalhando com a gente. Então, isso é a nossa visão. A visão é aquela coisa que é um sonho, que é basicamente acabar com a distância física no mundo, é difícil. Então, aquela visão é uma coisa abstrata, louca, e você pensa, para chegar ali, eu preciso estar ali, para eu estar bem de frota, eu preciso pegar os motoboys, oferecer um bom valor para eles e ter os clientes pertos deles. E aí você vai indo lá da visão para trás, cada vez num negócio mais concreto, mais próximo de você, e esses pequenos passos são os passos que você dá. Para mim, usuários são um recurso tático, não estratégico. Então, para a gente chegar onde a gente quer, obviamente, a gente tem que ter valor para os usuários, que nossos clientes são tanto os motoboys, os motoristas, quanto os consumidores. Na verdade, a gente tem três, os clientes, que nos contratam, os mensageiros, e no caso de e-commerce, no caso de comida, o destinatário, que não é a pessoa que contratou a gente. Você comprou um pacote na Amazon, na log entregou, você também é meu cliente, de uma certa maneira. Então, claro que a gente tem que ter uma solução que seja boa, que tenha valor para essas pessoas, mas o meu objetivo não é agradar essas pessoas. O meu objetivo é construir um negócio, ter um impacto no país, e para isso eu vou ter que, obviamente, trazer as pessoas, mas elas são táticas, não estratégicas. É a visão. É a visão. Você estava comentando, falando sobre o seu time, então, tem lá os desenvolvedores, o pessoal de produto, qual é o perfil dessas pessoas? Na sua opinião, o que faz um bom cara de produto? Quais são as habilidades que ele precisa de ter? Para falar muita verdade, eu não sei se eu sei a resposta. Eu acho que, essencialmente, tem duas coisas que são importantes. A primeira é se comunicar bem. Então, tipo, uma pessoa de produto, ela não executa nada, ela só fala com as pessoas. Ela coordena o trabalho do design, ela entende o negócio, ela vai falar com a engenharia. Então, você passa o dia inteiro se comunicando. Eu estresse muito isso com as pessoas. A gente, quando a gente contrata para produto, a gente pede para a pessoa escrever um negócio de uma página, um review da plataforma, de uma página. ela fala, não passa de uma página. Porque, se a pessoa não consegue se expressar claramente por escrito, não vai rolar. Não tem como. Não tem como uma pessoa de produto que não consegue se comunicar bem. Você não precisa ser complicado, você não precisa ser nada, mas você precisa claramente dizer o que você tem que dizer. Então, acho que essa é a primeira coisa, a comunicação. A segunda, uma coisa mais controversa, que é um pouco de people skills. Então, no fundo, no fundo, o design de produto está muito ligado à psicologia comportamental, que é a psicologia de grupos. Basicamente, é isso. O problema é todo o Facebook, todo esse negócio, é isso. Porque produto é, basicamente, um grande experimento social. Então, em geral, um product manager que entende bem esses conceitos vai ter uma boa ideia de como mexer e de como manipular as pessoas. A gente não vai falar manipular, a gente vai falar encorajar, engajar as pessoas, que são, obviamente, eufemismos para manipulação. Então, você precisa que as pessoas estejam junto contigo, acreditem em você, comprem a ideia. Em geral, a melhor estratégia é você nunca ser o dono da ideia, você convencer a pessoa que a ideia foi dela, ela fica super feliz, super engajada. Então, acho que um bom product manager tem essas duas características e uma cabeça analítica. Esse é o mais importante. Legal. Gente, perguntas aqui da plateia? Vamos lá. Vou tentar. Vou ver se a minha mira está boa. Não funciona? Vamos lá. Alô? Agora foi. Tudo bem? Meu nome é William. Eu queria saber uma coisa. Quão fácil foi para você sair de uma parte técnica, pensar em produto e, de certa forma, às vezes, não se limitar no que você está querendo porque você sabe a dificuldade que é para fazer. Então, vamos supor, você está mexendo no aplicativo, você fala, cara, é super difícil se a gente for fazer tal caminho, só que é o meu desejável. Quão fácil foi para você fazer essa transição de olhar e falar, não, eu preciso pensar no produto e, sei lá, mais para frente eu discuto e converso com o pessoal para negociar o que a gente corta ou não. Eu acho que é uma boa pergunta, William. Por um lado, foi bastante difícil. Eu acho que o lado que foi mais difícil para mim foi que eu realmente gosto de programar. E a razão pela qual eu realmente gosto de programar é que eu sou uma pessoa introvertida e, para mim, a ideia de não ter que falar com ninguém e ficar olhando uma tela onde eu posso trabalhar com foco, muito foco, durante muitas horas, é muito bom. Claro que depois você tem um time maior, você se comunica, mas a questão de trabalhar muito, muito focado no flow que eles dizem por horas é muito bom. Product management é o contrário, eu não foco nada, eu fico o dia inteiro falando com gente, o jeito da vida é uma interrupção, a vida é uma grande interrupção. Nem a minha agenda, eu sou dono, todo mundo vai lá e marca as coisas. Então, o mais difícil para mim foi isso. A parte mais do trabalho não foi, mas eu também tenho um background todo um pouco meio estranho. Eu comecei a estudar economia, saí da faculdade, depois eu formei em cinema, fui fotógrafo, eu trabalhei com design. Então, eu tenho uma trajetória que me ajudou a trabalhar com essas coisas. Então, a linguagem visual não é uma coisa que eu tinha facilidade, eu trabalhei muito com agências e sites completamente inúteis nos anos 2000, a gente construía uns negócios que hoje em dia são uma loucura, assim, tipo, é uma loucura, eram coisinhas 3D, era tudo bobagem para marcas, porque você acreditava que as marcas não tinham impacto na internet assim, mas nessa época a gente aprendeu muito sobre interface, muito sobre interação. É tão velho que a gente chamava de HCI, que era Human Computer Interaction, depois virou AI, que era arquitetura da informação, depois virou usabilidade, depois virou UX. Então, essas coisas do passado me ajudaram muito a fazer transição. Em relação a outra outra pergunta, que é como que eu resisto à vontade de falar não vou fazer isso porque é difícil, eu acho que esse é razoamente fácil, é só não ter dó dos colegas, falar que a gente tem que fazer coisas difíceis, acho que é difícil para todo mundo e eu acho que, em geral, os melhores times são aqueles onde todo mundo tem uma pegada parecida com a ambição, de falar, isso vai ser difícil de fazer, mas vamos tentar. Legal. Fiquei bastante curioso aqui, como você aprendeu a programar? Tem aquela plataforma linda ali, que você disse que construiu em três meses, deve saber uma coisa ou outra sobre programação, como que foi o seu caminho de economista, enfim, cinema, até começar a se interessar por tecnologia e até começar de fato a botar a mão na massa e aprender? Eu fiquei especialmente feliz de vir aqui conversar, porque eu acho que tem uma dívida a ser paga por quem aprendeu de caminhos tortuosos. Eu acho superlegal que vocês tenham vindo e aprendido a programar, cada um com uma trajetória, idade ou whatever, mas, cara, nunca é tarde e a gente superaprende na raça. Então, eu era super tecnofóbico em 2000, eu tinha bastante desprezo por isso, eu gostava de coisas analógicas, fotografia, eu estava trabalhando com cinema, laboratório, químico, coisas sujas, assim, eu achava o computador tudo uma coisa muito chata, um tédio, e aí, um dia, eu fui na casa de um amigo que trabalhava comigo no cinema, a gente tomou um vinho e ele começou a mostrar umas coisas em flash, umas animações, uma coisa toda muito louca, com interações e tal, eu falei, nossa, isso me interessa, porque parecia um storytelling de interação, visual, tinha animações, som, você clicava, eu falei, isso podia ser um cinema do futuro, aí ele falou, toma aqui um livro, que é um livro de flash, e nessa época eu estava esperando para fazer o Carandiru, o filme do Babenco, e o Carandiru não saia nunca, então eu estava sem trabalho, esperando, e eu li esse livro em três dias na frente do computador, sem dormir, porque eu achei interessante, e aí a mãe de um amigo falou, tem um site da banda de não sei quem quer fazer, eu fiz, e aí eu não parei mais, eu nunca mais voltei para o cinema, então eu peguei um livro e comecei a prometer que eu sabia programar, obviamente era uma mentira, e aí eu fui, basicamente, vivendo de truque muitos anos, e eu acho que até hoje é um truque, você só aumenta o nível do truque, você consegue fazer outra coisa, claro, e aí depois vai e faz, então eu super aprendi na raça, e eu acho incrível também que vocês estejam aprendendo menos na raça, com mais estrutura, mas é só o começo, depois vira raça para vocês também. Bem na raça, depende deles, é sozinho e tudo, é muito legal, eu me identifico muito que eu fiz, a gente deve ter nascido no mesmo ano, que eu passei por todas essas fases, fiz um caminho muito parecido, fiz comunicação, aprendi a programar, fiz o flash, tudo isso aí, e eu acho que quando virou a chave foi quando eu saquei que programar é uma ferramenta criativa, você tinha um envolvimento com cinema, no meu caso era música, e quando eu saquei isso foi muito legal. Mais perguntas? Ali, lá atrás, consegue, William? Tudo bem, Arthur? Olá. Gostaria de saber, no começo, qual foi a tecnologia que vocês usaram para desenvolver? Era JavaScript, era MongoDB, o que era? Tá legal. Então, quando a gente começou a log, eu era sozinho, eu tinha que fazer tudo, então eu resolvi usar o stack que eu conheci há muitos anos. Eu estava trabalhando com Python desde 2004, era um stack bem antigo para mim, que é basicamente Python, com uma aplicação de Django na frente, um banco relacional chamado Postgres, e um storage de key value, que é um storage mais simples, chamado Redis, Redis. Então, eu tinha mantido vários sistemas razoavelmente grandes nessa configuração, e eu acho também que tem uma coisa que é, eu já estava programando profissionalmente há uns 12 anos, e eu acho que uma das coisas que muda quando você fica mais experiente, não é que você programa melhor, é que você só fica mais paranoico, porque você sabe que está tudo errado, todo software é ruim, tudo quebra. Então, você começa a falar, tem pequenas coisas que eu confio, são muito poucas no mundo, mas essas eu sei fazer e eu confio. Então, é isso, eu já tinha operado bases de Postgres, Redis, publicações de Django bastante grandes, e aí eu falei, eu vou usar o stack que eu conhecia e eu sabia operar bem, sem querer aprender. Eu acho que tem um fetiche muito grande, tecnologistas têm um fetiche muito grande por novas coisas, que é uma coisa super legal, por um lado, porque é novo, vai lá, experimenta e tal, mas eu acho que também é importante nunca lembrar que você está lá, foda-se o banco de dados, você quer fazer um negócio, sabe? Desenvolvimento orientado à modinha, a gente fala muito aqui. Desculpa. E hoje, vocês migraram depois ou deixaram tudo na mesma arquitetura? É uma boa pergunta. A vida é uma grande gambiarra que você nunca mais se livra, você começa com a gambiarra, vai vindo, a gambiarra vira tudo. Então, hoje, o core da log ainda é uma aplicação assim, nesses moldes no back. A gente hoje já tem uns 10 serviços que conversam entre si, a maioria são Python, Redis, e a gente tem coisas diferentes que usam Cassandra, a gente tem umas coisas escritas em Go, o Front faz uns 3 anos que é todo feito em React, mas a primeira versão era Angular, por quê? Porque eu já tinha feito projetos grandes, eu comecei a usar o Angular em 2012, quando é 0.1, eu conheci os desenvolvedores e tal, e aí eu tinha a experiência, eu falei, eu vou usar uma coisa que eu conhecia. Então, o Front, na verdade, a gente migrou mesmo, a gente realmente tirou tudo de Angular, na verdade, ainda tem umas duas gambiarras que nunca vão sair, tem duas páginas que ninguém mais sabe como funciona, ninguém mexe, nunca mais. Todo mundo que mexeu já morreu, acabou. E as coisas novas estão todas em React, mas o core do Beck ainda é bastante Python com Postgres, assim, o essencial. São boas escolhas. Legal. Novas perguntas? Não, sem perguntas. Uma outra curiosidade, você trabalha com públicos muito diferentes, numa ponta você tem ali, o cara B2B, não estou falando de todos os produtos que vocês têm hoje, que tem delivery de restaurante, tudo, mas eu penso na ponta, na pessoa que está ali fazendo a ordem, como uma parte do público, e o motoboy. Você tem um produto que vai estar usando para um público, que ele, o cara usa no capacete, aqui na mão, bota no bolso, como que foi o desenvolvimento desse produto? Vocês chegaram a envolver esses caras, trazer aqui, saiu da sua cabeça e jogou para ver o que dava? Como que vocês chegaram no produto que vocês têm hoje? Então, assim, a gente, obviamente, fez da maneira errada, a gente sabia o que a gente queria e a gente simplesmente fez. Nunca nos ocorreu, antes de lançar, fazer uma entrevista com o usuário, mostrar nada para ninguém, simplesmente sentou e fez. Eu acho que isso é uma faca de dois gumes. Eu também tenho um pouquinho de birra com essa história de pesquisa para tudo. Acho que pesquisa é importante, em alguns cenários é essencial, tem várias coisas que você precisa fazer, mas, se você faz tudo baseado em pesquisa, você tende a só fazer melhorias incrementais. É aquela velha história do Ford, que, se ele perguntasse o que as pessoas queriam, elas iam criar um cavalo mais rápido, ninguém ia falar um carro. Então, tem um pouco de dificuldade. Por exemplo, para os motoboys, quando a gente lançou, estava tudo errado, todo mundo falou que nunca ia funcionar. eles nunca iam ter celular, eles nunca iam ter conexão, eles não iam saber operar, eles sabiam, eles faziam tudo. Mas, por exemplo, todo mundo dizia que era difícil para eles aceitarem que eles iam trabalhar no aplicativo, porque, pense, eles estavam acostumados a pegar um pedido e desaparecer, e ninguém via. O cara parava no lugar, comeu o negócio, sentava, conversava com o Brother 15 minutos, continuava. E, de repente, ele estava sendo traqueado pelo app, com gente ligando para ele. Então, essa parte, por exemplo, foi super difícil. Era difícil para a gente pesquisar o impacto dessas coisas antes. Então, a gente meio que não fez, fez tudo na nossa cabeça. Aí, a gente começou a conversar com o motoboy um pouco antes, porque a gente meio que chamou uns para ficarem com a gente no começo, e aí se conversava. Então, tinha alguma sensibilidade, tipo, o motoboy, quando ele chega no lugar, ele faz um sistema de check-in e check-out, para a gente saber o tempo de espera, para ter um protocolo da entrega, coisas assim. O aplicativo nunca falou check-in e check-out. O aplicativo falava cheguei e fui. Então, tinham coisas que a gente entendia. Eu sempre entendi que o fluxo do motoboy só podia ser um fluxo linear, você nunca podia oferecer um monte de opções. Ele, basicamente, ia fazendo uma coisa sim, não, sim, não. E isso, mais ou menos, é um princípio de design do aplicativo até hoje. Mas a gente não conhecia muito bem os usuários. Legal, muito bom. Perguntas? Ninguém? Bom, então, sim. Obrigado pelo seu tempo aí, Arthur, pela conversa. Eu queria saber, assim, que você pode compartilhar com a gente, qual foi o momento que, ou o conhecimento na programação que, para você, fez toda a diferença para você chegar onde chegou hoje? Porra, que pergunta difícil, hein? É, pensar. Cara, eu acho que tiveram duas coisas para mim. Foi a primeira que, no começo, como muita gente que fazia flash, esses negócios, ele não me via como um programador, ele me via como um designer de novas mídias, a gente tinha esses nomes estranhos. E aí, eu acabei conhecendo uma pessoa que era designer, e aí ela falou, cara, eu tenho um projeto que eu fiz o design, mas eu realmente não queria fazer a programação. Faz para mim? Aí eu fiz para ela. E aí entrou um outro projeto que eu falei, eu não vou ter tempo de desenhar, você desenha para mim? A gente começou a colaborar. E aí eu percebi que era um péssimo designer, mas eu era um programador ok. Que é uma coisa que, na minha cabeça, eu achava que era igualmente bom nas coisas. Então, nessa hora, eu comecei a parar de fazer design 3D, um monte de coisa, e eu fui programando mais e mais e mais. Aí tiveram dois momentos na programação que eu falei, caralho, que eu senti uma mudança nas coisas. O primeiro foi quando eu escrevi a primeira classe na minha vida, e tinha um método que era chamado, e aí parecia que você conseguia ver o mundo inteiro em termos de objetos, que você sentar e programar o universo inteiro. Então, essa primeira epifania foi superlegal, assim, falar, caralho, eu quero fazer isso da vida. E a segunda foi que, como eu aprendi sozinho, eu sempre tinha muito essa síndrome do impostor, é muito comum, bons programadores costumam ter elas em todos os cenários, mesmo os que fizeram PHD, mas eu acho que é mais e mais comum em gente que ensinou ou aprendeu mais na marra, que é você achar que você não é bom, você não sabe, porque você não fez a faculdade, porque você não tem tal treinamento formal, porque você nunca escreveu um compilador, a lista de coisas que eu achava que eu devia ter feito, eu não fiz, é enorme. E aí, eu me lembro que, em algum dos lugares, sites de nerds, slash dot, hackernism, não lembro onde era, tinha uma discussão sobre o algoritmo de sorte do Python, você tem uma lista, você tem um array, e você vai dar um método sorte nele para ordenar. E aí tinha uma discussão que a implementação do Python era muito, muito genial, era muito incrível, inclusive quando ela foi feita em 93, por um cara chamado Tim Peters, e aí quando o Java apareceu, o Java depois foi copiar e virou meio que... Eu falei, o que pode ter de tão complicado? Por que depois de 40 anos de ciência da computação um cara fez? E aí eu abri o código-fonte do Python nessa método e eu li a implementação dele. E aí eu entendi o que ele fez. E aí para mim foi muito surpreendente. Aí eu falei, cara, se eu consigo entender uma coisa super hard, eu demorei, fiquei umas três horas lendo, super complicado. Mas eu conseguia, eu falei, não tem nada de mais, não tem nada que a gente não consiga fazer também. E o que eu acho mais legal da história é o jeito que ele faz é o código tem 30 linhas. E tem 100 linhas de comentários antes. Ele escreve um texto de 100 linhas explicando o que ele vai fazer e por quê. E tudo o que ele tentou ele deu errado. Então, isso era muito legal. Era uma narrativa, você lia, 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 depois chegava no código. Então, acho que foi o segundo momento que eu falei, dá para fazer tudo, é só dar para sentar a bunda. muito bom. Perguntas? Mais perguntas? Bom, gente, o Arthur, infelizmente, ele tem que ir, mas eu queria agradecer muito, mais uma vez, pelo tempo, foi um prazer, um papo muito bom. Uma última pergunta, vamos lá. Qual a dica que você tem para essa galera que está formando aqui hoje, que acabou de passar por esse processo, e que agora estão aí, batalhando? Eu sempre fico reticente de dar conselho de vida. Fiz tanta cagada na vida, eu não sou a pessoa mais apta. Mas eu acho que a coisa que eu penso hoje é a Loggi hoje, ela está numa situação, a gente cresceu muito, acho que dá para falar que a empresa deu bastante certo, mas eu nunca fui movido pelo dinheiro. Até hoje, eu não tenho uma relação de dinheiro, tenho uma relação de satisfação diferente com o trabalho. E eu acho que o pior que está acontecendo no mercado de tecnologia hoje é que está atraindo muita gente que só está interessada no dinheiro e não tem amor pela tecnologia, pelo produto, pelo design, pela exploração. E eu acho que isso é um problema porque é uma receita para ter uma vida triste. A chance de você ficar realmente rico é realmente pequena, não importa o que te falem. Se você quer realmente ficar bem de dinheiro, vai trabalhar investment banking, a vida é miserável, mas, do ponto de vista estatístico, você tem mil vezes mais chance. Tem alguém que trabalha em investment banking aqui? Tem alguns que saíram aqui. Os que saíram também. E você tem uma chance muito mais concreta de ter uma vida economicamente confortável. Então, acho que o conselho para vocês é acabem achando uma conexão emocional com o que interessa a vocês. Se é desenvolvimento, se é design, se é o business, se é o produto, qualquer coisa, porque é a única maneira de você fazer endure, de você sobreviver. Porque essa carreira é uma carreira muito, muito difícil, na verdade. Também não é uma carreira fácil. Eu passei quatro anos da minha vida sem férias. Eu programava 14 horas por dia mesmo. Eu lembro quando eu descobri que nem todos os programadores eram assim. Eu fiquei muito chocado. Mas é uma carreira muito difícil, tem momentos muito raros. você faz um bug, faz uma merda gigante. Tem momentos muito difíceis. Se você não tiver uma motivação intrínseca, uma coisa que funcione dentro da tua psique, da tua história emocional, não é uma boa carreira para seguir. É uma carreira que exige muita vontade. Então, se você tem uma relação mais de só quero ganhar dinheiro ou outra coisa, acho que tem outros trabalhos mais interessantes para fazer. Muito bem. Para fechar, muito obrigado pelo convite. Infelizmente, eu vou ter que sair. mas eu desejo para vocês a maior sorte do mundo. Eu acho muito legal as pessoas estarem aprendendo e correndo. Ninguém que está fazendo qualquer coisa é melhor que vocês. Saibam que o Facebook era um só arquivo durante três anos. Era um arquivo de PHP. Então, nada do que vocês fazem é uma gambiarra pior do que o outro. Nada disso. É todo mundo, tudo é uma gambiarra. Tenham perseverança, tenham vontade de fazer as coisas. e a gente está sempre contratando. Então, o site da Log tem lá, carreiras. Então, quem estiver começando a querer virar programador e quiser um trabalho, pode participar do processo seletivo. A gente adora gente nova, ideias novas. Muito obrigado. 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 Muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.